Um dos eventos mais importantes para a agricultura familiar no país é a Expo Agroafubra, que acontece no município de Rio Pardo, no Rio Grande do Sul. Oferecendo soluções tecnológicas para a agricultura familiar. E a Embrapa está presente mais um ano neste evento, trazendo vitrines tecnológicas em oito áreas temáticas. E aqui dentro deste espaço estão nove unidades distintas da Embrapa. A entrada foi gratuita e o evento trouxe como tema a diversificação alinhada com tecnologia e inovação. Os visitantes que foram até o Parque de Exposições da Fúbora, no distrito de Rincão Del Rey, conheceram espaços dedicados à agricultura familiar, variedades de máquinas, lavouras, animais, tecnologias e palestras voltadas ao setor. A Expo Agroafubra é uma prova de união de esforços. O vice-governador do Rio Grande do Sul, Gabriel Souza, esteve presente tanto na abertura do evento, quanto na do pavilhão da agricultura familiar. Segundo o representante do governo estadual, o tabaco gaúcho é a terceira cultura mais exportada e também a mais comprada do estado pelos outros países. O tabaco gera mais de 2 bilhões e meio de dólares de exportações. Neste ano, a Fúbora completa 69 anos. Já a Expo Agro realiza sua 22ª edição. A feira sempre contou com a participação da Embrapa, com unidades de todo o país. É uma parceria muito antiga que nós temos, a Embrapa com a Fúbora, e a Fúbora com a Embrapa, que já vai para mais de 20 anos. E é muito bom nós agora podermos presenciar a qualidade, não só a diversidade dos expositores, mas também a qualidade do que é apresentado, do que é exposto e da infraestrutura. No espaço da Embrapa, foram apresentadas vitrines nas áreas de agroenergia, avicultura colonial, forrageiras e integração lavoura-pecuária, produção leiteira, fruticultura, grãos e conservação do solo, e hortaliças e segurança alimentar. Além dos espaços voltados ao programa Leite Seguro e ao projeto Quintais. Nós temos aqui uma reunião de vários trabalhos das unidades da Embrapa, iniciando pela nossa unidade a Clima Temperado. E além disso, a gente tem a parceria das outras unidades. Esse ano, uma satisfação grande da gente ter a Pecuária Sul, apresentando o projeto Passo 365, os cereais de inverno com a Embrapa Trigo, uma participação especial da Embrapa Hortaliças, com as cultivares de batata doce, buscando a questão da biofortificação. Nós também temos a participação da Embrapa Arroz e Feijão, num projeto em parceria com a FUBRA, de produção de feijão nessa região. E as cultivares de forrageiras que a gente reúne aqui, de todas as unidades que têm programa de melhoramento. O projeto de pânico e de braquiárias da Embrapa Gado de Corte, os capins da Embrapa Gado de Leite, a coleção de sorgo da Embrapa Mil e Sorgo. Então, acreditamos que a nossa apresentação, o nosso trabalho aqui, ele está bem fidedigno ao que o produtor, o público busca na agricultura familiar aqui na Expo Agrofubra. Na área de agroenergia, tem as variedades de canas de açúcar recentemente indicadas para o Rio Grande do Sul, adaptadas às condições de clima e solo do Estado. Esta aqui se destaca por ser mais rústica, crescer rápido e ser resistente à estiagem. Estas variedades de sorgo também têm potencial para a geração de energia, além do uso na alimentação animal. Na vitrine de forrageiras e integração lavoura-pecuária, diferentes variedades forrageiras e a técnica pasto sobre pasto. O cultivo de diferentes espécies com ciclo complementares garante estabilidade na produção de pasto ao longo de todo o ano. O uso de pastagens também está associado ao manejo conservativo do solo. No caso dos cereais de inverno, como o trigo, o triticale e a cevada, além de contribuir com o sistema, essas espécies ainda podem servir para panificação, produção de alimento para os animais e também geração de etanol. Já na parte de segurança alimentar, foram apresentadas variedades de batata doce com polpa roxa, que são ricas em antioxidantes, e uma batata doce de polpa alaranjada, biofortificada com provitamina A. Também ligado à segurança alimentar, este projeto oferece kits com 20 frutíferas, além de outras espécies para garantir alimento às famílias durante o ano inteiro. E por falar em frutas, neste vinhedo demonstrativo com cobertura plástica, sete cultivares de uva de mesa e processamento e tecnologias para o cultivo da videira. A vinda da Embrapa, nesta feira e em outras, tem o objetivo que a gente pode colocar as tecnologias diretamente ao público. E esse público, por sua vez, pode vir aqui tirar dúvidas ou buscar os conhecimentos, as informações que ele precisa ter para o seu negócio. Então, acreditamos que a nossa apresentação, o nosso trabalho aqui, ele está bem fidedigno ao que se pretende, ao que o produtor, o público busca na agricultura familiar aqui na Expo Agrofubra. O espaço da Embrapa também sediou dois importantes eventos, o lançamento dessa máquina aqui, a Topa Tudo, e a oficialização de um projeto para a cadeia leiteira. A máquina Topa Tudo, lançada no primeiro dia de Expo Agrofubra, foi desenvolvida para simplificar o plantio de mudas forrageiras. A proposta é reduzir o tempo de plantio, o número de operações de preparo do solo e também a penosidade do trabalho. É uma plantadeira de mudas, principalmente das cultivares BRS Curumi e BRS Capiaçu, que são dois produtos da Embrapa, e que são licenciados para a Fubra. A Fubra é produtora de mudas, então, para nós, lançar a Topa Tudo aqui tem um significado. A máquina vem sendo desenvolvida há alguns anos. Ela é resultado de uma parceria da Embrapa com o produtor Joaquim Curz Filho. E ainda pode ser usada para o plantio de espécies arbóreas, de canas-de-açúcar, mandioca e outros capins. Ela é uma máquina versátil, planta várias cultivares, vários tipos de mudas. Então, é uma máquina que vem somar, melhorar a vida do produtor. Outro evento que aconteceu no espaço da Embrapa foi a assinatura que formaliza a realização de obras do programa Leite Seguro, para ampliar e também qualificar a estrutura do Sistema de Pesquisa e Desenvolvimento em Pecuária e Leiteira, o SISPEL. As assinaturas formalizam obras em dois laboratórios que ficam na Estação Experimental Terras Baixas da Embrapa Clima Temperado, no Capão do Leão. Um laboratório de resíduos e contaminantes que vai ser anexo ao Laboratório de Qualidade do Leite da Embrapa e que ele vai ampliar o escopo de análise do nosso Laboratório de Qualidade do Leite. Já o Laboratório de Campo, ele vai integrar também a área que existe hoje do Sistema de Pesquisa e Desenvolvimento em Pecuária Leiteira, do SISPEL. Então, vai ampliar a nossa estrutura de pesquisa, vai qualificar, vai permitir a realização de novas parcerias, novos projetos, melhorando toda a cadeia produtiva. Então, dando suporte à pesquisa em leite e à transferência de tecnologias. A 22ª Expo Agrofubra atraiu mais de 154 mil visitantes. mesmo com o cancelamento das atividades no dia 21 por causa do temporal que atingiu o Rio Pardo e outras regiões do Estado. Foram mais de 500 expositores e cerca de 310 milhões de reais em negócios. Mais de um milhão e meio de reais só no setor da agricultura familiar. A próxima edição do evento já está marcada de 25 a 28 de março de 2025.